Olá amigos da sublimação, vou fazer este anexo ao vídeo, tá? Para colocar algumas observações que algumas pessoas, talvez por preguiça ou talvez por não ter conhecimento em mexer no YouTube, não conseguiram observar. Este vídeo que você vai ver em seguida, dos 40 mil, eu faço um react, eu reajo ao vídeo. Então assim, eu coloco mais a emoção do que só a razão, tá? Porque eu fiz esse vídeo porque muitos alunos pediram para mim fazer na época, tá? Então gente, eu sei a diferença de faturamento e lucro. Vocês vão ver lá na live que eu coloquei, que eu postei, eu tenho um vídeo falando só de faturamento e lucro. Eu tenho a resposta dessa empreendedora depois que ela viu o meu vídeo. Eu tenho falando de como faturar mais dinheiro. Eu tenho falando quanto que os sublimadores em média estão ganhando. Então assim, eu coloquei diversos argumentos que esse vídeo proporcionou depois. Então, não tenha preguiça de ver só esse vídeo a seguir, veja os outros também, tá? Não tenha preguiça. Porque esse vídeo aí, ele faz a gente refletir, tá bom? Faz a gente refletir não só sobre faturamento, tá? Mas faz refletir sobre ergonomia, publicidade, etc. Que já foi esclarecido, essa empreendedora aí, ela já falou com a gente, tá? Ela explicou que foi uma ocasião para gravar a matéria. Que aquilo ali não é a realidade do dia a dia dela. A realidade do dia a dia dela é com mais equipamentos, com mais pessoas ajudando. É de outra maneira, produção, tá? Mas, o que foi vendido no vídeo não é, enfim, a realidade da maioria. É isso que eu quis mostrar. Para que quando a gente ver alguma matéria, que a gente faça uma análise crítica, uma análise sem já acreditar que vai uma varinha mágica e pum! Você está ganhando 40, 50, 60 mil. Que requer você buscar alguns conhecimentos, buscar algumas técnicas, que você tenha a condição de colocar um ritmo de produção acima do que é um artesanato, acima do que é uma produção de pequenas quantidades, tá bom? Eu espero que vocês reflitam sobre esse vídeo. Se inscreva no nosso canal, curta, tá bom? Então, confere o vídeo aí. Galera, tá polêmico esse assunto. Eu já acordei na segunda-feira os meus grupos de alunos bombando, me perguntando sobre essa entrevista aqui. Vocês estão vendo o WhatsApp tocando aí, né? E, gente, nós vamos fazer um react. Eu reagindo, porque eu não vi esse vídeo. Eu não vi isso na televisão. Eu não assisto televisão, tá? Eu assisto Netflix, filmes, eu estudo muito online, faço muitos cursos online. Eu não perco tempo mais com televisão, não. Claro, abro uma sessão para ver meu Corinthians, tá bom? Bom, mas antes disso, já se inscreva no nosso canal aí, já taca seu like, deixa seu comentário, o que você acha sobre isso que nós vamos comentar aqui. Nós vamos ver por partes essa matéria do Pequenas Empresas Grandes Negócios sobre o mundo da sublimação, tá? Então, direto ao assunto, a matéria começa assim. Olá, bom dia! O que as empresas deste domingo vai mostrar? Como você pode abrir um negócio sem sair de casa. Legal, aqui começa falando sobre qual tema? Abrir seu negócio sem sair de casa. Já é atrativo, né? Ainda mais quem é de cidade grande. Vamos passando aqui para frente, para aqui falar das pessoas que pediram a matéria e blá, blá, blá. Aí, já vai falar dessa empreendedora, tá? Quero dar, primeiramente, quero dar parabéns para essa empreendedora que vai aparecer aqui, pela iniciativa, tá? Mas, peço desculpa se algumas das minhas análises não agradar a alguém, mas assim, eu não conheço a pessoa, não conheço o profissional dela, não conheço a pessoa, tá? Eu vou fazer uma, eu estou tentando fazer uma análise como você aí, tá? Que às vezes se surpreende com o que ela vai falar. Montou um negócio de produtos personalizados? Ela montou um negócio, no caso. Beleza? Vai dar aquela geral. Ela perdeu o emprego de gerente de marketing em 2012 e teve que se virar. Ela perdeu o emprego de gerente de marketing em 2012, quando se iniciou a crise, já estava dando aquela pinta de crise, né? E, como a maioria de nós, às vezes perde o emprego ou está com a renda menor, quer procurar ampliar a renda, tá? Ou criar uma renda, por não estar conseguindo emprego ou não ter uma opção boa. E foi o que ela fez. E a 14 investiu R$1.000 na compra de uma máquina de corte de papelaria? Bom, primeiro, ela investiu R$1.000 em uma máquina de corte de papelaria. Bom, pode ser guilhotina, pode ser várias coisas. Mas eu acredito que está falando da silhuete, que é o que está aqui embaixo. A silhuete, em 2012, você poderia até encontrar por R$1.000, tá? Hoje, não. Então, eu tive que fazer o curso, tive os custos do curso, do material, né? E a gente erra muito no começo, é normal. Então, ela fez os cursos. Aí, sim, ela percebeu, ó, os dados sapos. Eu estou vendo aqui em cima, ó. Então, ela disse, eu tive que fazer os cursos. Porque chega um momento que você fala, eu sei que essa máquina é capaz de fazer mais, só que eu não estou tendo condição de explorar ela completamente. Então, é por isso que a gente fala. Não é só porque a gente tem os cursos e a gente vende os cursos. É porque a gente já passou por esse caminho. E é um caminho que você perde muito material, se você não tiver experiência, se não tiver um curso, tá? Já aproveitando, ó, o link do nosso curso está aqui embaixo, para você ver valores, tudo. É baratíssimo e o nosso é um dos mais completos. Vamos continuar o bate-papo? Para eu começar a ter um lucro efetivo, demorou aí praticamente um ano. Legal. Para começar a ter lucro, ela... lucro efetivo, né? Ela demorou um ano. É mais ou menos isso mesmo. Vai, mostra as máquinas. Ela pegou seis mil reais, comprou outras três e equipou o pequeno ateliê dentro. Legal. Esse é o valor, tá? Que eu acredito que é mais real no ano que a gente estamos aqui, 2019. Nessa faixa aí entre quatro mil quebrados e seis mil. Que você vai precisar de uma prensa térmica, uma prensa cilíndrica, né? Aí sim. Mil reais para começar hoje, você vai estar na rabeira aí. Você não vai ter muita produção dentro de casa. Aqui a gente tinha um quarto que estava desativado. Legal. Ela montou no quarto. Aí que fala... Vamos lá. Produz em média duas mil pés. Aqui eu quero uma observação. Quero que vocês vejam uma observação aqui. Ó, isso é uma opinião pessoal, tá? Peço desculpa se eu fiz algum comentário que desagradou alguém. Igual disso, eu não conheço ela. Mas eu admiro esse lado empreendedor dela. Tá? De parabéns. Aqui, eu não sei se ela fez essa arrumação por causa da entrevista. Você entendeu? Para não ficar fio aparecendo. Mas a posição com que ela está sublimando é uma posição totalmente não ergonômica. Se for prensar duas mil vezes isso aqui, a coluna dela vai arrebentar os braços. E perceba, na minha opinião, humildezinha opinião, a pressão que ela regulou essa máquina está muito alta. Tá? É claro que você tem que fazer uma força na prensa. Mas é igual disso, eu não sei se a posição da máquina que ela teve que mudar para ter que aparecer na televisão. Reparem que está totalmente não ergonômico e ela tem que fazer uma força que não é normal, tá? Na sublimação. Os clientes. Reparem. Eu usei em média duas mil peças por mês. Entendeu? Eu tenho que acreditar. Ah, outra. Aqui também, ó. Aqui ela já está usando uma máquina giro transfer, tá? Giro 360. Que não é sublimação. Aqui é transfer laser, já é um outro método. Que, claro, quem faz a televisão, quem faz aí pequenas empresas, não tem obrigação de saber. Aqui nós temos que saber, tá? Se ela fizer também duas mil peças desse jeito aqui que ela está fazendo, dá uma olhada. Ela abaixa. Ó a coluna. A coluna assim, o olho assim, fazendo assim, mexendo. Pelo amor de Deus. Eu, se eu fizer duas mil peças assim, minha pressão cai, eu desmaio pro chão, minha coluna trava. É igual eu disse. Talvez ela teve que fazer essa arrumação por causa da entrevista, tá? Mas então eu fico alerta aí também. Ah, no que você faz, saber que é bom e que vai mudar a vida da pessoa de alguma forma. Beleza, legal. Trabalho em casa que exige cuidados. Primeiro você precisa separar vida pessoal da profissional. Você tem que separar a vida pessoal da profissional. Evidente. Legal. Outro desafio é a contabilidade do negócio. Contabilidade é um desafio realmente. Quando a gente pensa, trabalho em casa, não pago aluguel, luz, compro uma caneca por oito reais, personalizo, vento por vinte e estou ganhando dinheiro. Mas não é bem assim não. Não é mesmo. Não é porque você trabalha em casa que pode deixar de incluir algumas contas. Só elas vão dizer se realmente você sabe. Essa dica é super legal, presta atenção. Tatiana, lembra que como toda empresa, quem trabalha em casa também tem que calcular os custos fixos, como energia, internet e até aluguel do espaço que a pessoa ocupa. Não se esquecer dos impostos, custos da matéria-prima e o prolabore, que é o pagamento que o empresário recebe. Esse é o maior perigo para o microempreendedor, é misturar as contas. Então não se esqueça. Você tem suas contas. A sua energia, mesmo que for na sua casa, a sua energia vai aumentar o consumo de água. Você vai precisar, às vezes, aumentar a qualidade da sua internet. Às vezes você vai precisar comprar um computador mais potente. Você vai comprar insumos, que são papéis, tintas. Aí você vai comprar matéria-prima, que são os produtos, etc. Tem que sempre estar investindo em cursos. Então, não é só colocar valor de compra de uma matéria-prima e valor de venda. Então, essa dica foi excelente. Por quê? Porque hoje os clientes, olha lá, dando o curso. Hoje os futuros empreendedores, eles já têm consciência que precisa fazer um curso. Porque a concorrência já é alta nessa área. Vamos lá? Vamos gerar discussão? Tatiana aprendeu direitinho. Cresceu 20% no ano passado e no último mês faturou 40 mil reais. Então, assim, eu estou analisando o vídeo. Estou analisando que ela trabalha num quarto da casa dela. Tem uma prensa cilíndrica, uma prensa plana, silhuete e uma máquina de giro transfer. Da maneira com que ela mostra que trabalha, né, sem aquela ergonomia, sem aquelas coisas, eu acredito que ela não conseguiria ganhar esse valor por mês. Só se ela ajeitou aquelas máquinas ali só para ficar esteticamente bonito, tá? Porque 30, 40 camisetas, 50 canecas não é grande quantidade por mês, tá? Por exemplo, ela não tem aquele sublitúnel que faz uma caneca atrás da outra. Ela tem uma prensa cilíndrica normal, só se ela está escondendo um maquinário aí, né? É igual eu falei, estou analisando a entrevista, esse ponto aqui. Então, tem que tomar cuidado para não iludir quem está começando. É possível ganhar 40 mil reais por mês com sublimação? Claro que é, entendeu? Claro que é, tá? Você pode chegar a ganhar isso por mês, mas não é com esses equipamentos. Você precisa ter equipamentos maiores, tá? Ou se você tem esses equipamentos, você deve ter, por exemplo, em vez de ter uma prensa cilíndrica dessa, tem duas, três. Em vez de ter uma prensa só plana, duas. Aí você tem mais ajudantes, tá? Isso eu não vi aqui na matéria, pode até ser que ela tenha. Então, eu analisei só esse vídeo. Vamos jogar a real aqui também. Então, comente aí embaixo o que vocês acham. Eu incentivo sempre, vocês podem ver que todos os meus vídeos, eu incentivo as pessoas sempre a estudarem e não desistirem, porque a sublimação dá dinheiro, dá uma renda legal. Curta, se inscreva no nosso canal. Até a próxima!